Oiê! Você sabia que a linguiça calabresa foi criada no Brasil? E tem coisas que a gente percebe que só existem no Brasil quando a gente se muda de país, como é o caso da calabresa que eu achei que fosse ter na Itália, por exemplo. O catupiry, o pão francês, não existe na França, tá? Gente, mas eu não vim aqui só lembrar da linguiça calabresa e deixar vocês, brasileiros, assim como eu, aqui em Portugal, morrendo de vontade. Eu vim contar que eu descobri um brasileiro que faz linguiças artesanais e ele tem uma linguiça calabresa espetacular. Neste mês, na pastelaria, o nosso pastel do mês de setembro é de calabresa com queijo, numa colaboração deliciosa que a gente fez com o Leonardo. E uma última curiosidade, aqui em Portugal, se você quiser comprar aquela linguiça, a nossa do churrasco, sabe? Você vai chegar no mercado e vai pedir por salsicha brasileira. É estranho. Espero que esse conteúdo tenha sido útil pra você e que você tenha gostado. E a gente vai fortalecendo a nossa rede de apoio e divulgando o trabalho dos brasileiros que estão aqui em Portugal. Tchau! Tchau!